Você já se perguntou o que a professora Márcia faz quando não está apresentando, quando não está encenando ou ensinando? Eu estou pintando. E pintando muito, muito vejam. Olha o tamanho do meu lápis, cotoquinho. Vai na hora de descomprar, viu? A professora Márcia, em meses pintando, quando não está fazendo nada nos seus hobbies, já trouxe um prejuízo para o Ministério Águia de quase R$ 150,00 só em super livros para colorir. Dá falta mais. Professora Márcia, por que você gosta tanto de pintar? Porque pintura, pintar me traz calma, é um anti-estresse. É muito bom, entendeu? E olha que essa mulher é estressada, meu irmão. Com estresse nisso. Já começou o ensaio. Mostra um pouco das suas obras de arte. É tão cavala que o lápis quebrou, aponta. Mostra as obras de arte. Branca de neve. Branca de neve. Ela verde, cabelo vermelho, cabelo marrom. Esse aqui foi copado hoje, esse livro. E é aqui. Isso parece um pouquinho com a pintura original. Agora, tem um desenho que eu estava pintando hoje, olha aqui. Tudo aqui já terminei. Mas eu vou pintar aqui. Eu esqueci, deixa eu contar o que aconteceu hoje. Eu esqueci que esse sapinho aqui era um príncipe, era homem. Aí eu comecei a passar um desenho de um batom na boca dele, botei sombra. Aí o pai do Lucas, o meu ex, diz assim, estava tomando café aqui. Ele disse, Márcia, mas esse sapo é um homem, porque ele é um príncipe. E é verdade, eu esqueci. Então, não tem problema. Eu acabei transformando ele em um baitola. Ele é o sapo paisandu. Olha a cara dele. Ele está esperando repá. Entendeu? Aí deu um jeito na minha pintura. Porque pintura é isso, é arte, é criatividade, entendeu? É você entrar na história que está... Olha o príncipe aqui, tem cabelo rosa, choque. Porque vai que a Marvel me chama para me pintar o Homem-Aranha, né, Kelly? Me chama para pintar lá os desenhos. Aí eu estou uma fera. Olha as bruxas, olha aqui. A cinderela toda suja. Mas que eu pensei, são olhadas aqui, bonitonas, de rosa, que é minha cor preferida.